Com a grande atuação e o golaço Que definiu o placar no último jogo Luiz Fernando foi o destaque da semana E como recompensa Nosso candidato a menino de ouro Experimentou a emoção de voar E escolheu Douglas e Marcos Como os companheiros de aventura E galera Estou aqui na represa de Bragança E vou receber minha premiação hoje E o Edmilson Como ele é um parceiraço Me deu um presente meio estranho Olha só o que é Como eu sou amigaço Vou eleger um deles Para ir primeiro E eu vou escolher Você meu pai Vai primeiro, moleque Vamos até hoje E vamos voar Eu era acostumado a empinar pipa Lá em cima apareceu um pipa Você fica assim O cara controla Muito legal, gostei Perfeito Sem palavras No começo ao mesmo Mas depois É da hora Voltou, Marcos E aí Uhul Que é, Luiz Ah, moleque Consegui, hein? Você vai levar uma arma sopa Se você morar o escadão todo? Ah, é que tem que deixar pro treino, né? Visual Aê, moleque Agora sim Olha só aqueles caixões Não, para, mano Foram cinco partidas disputadas e muito emocionantes Os nossos meninos enfrentaram São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians E o campeão da Copa Coca-Cola Três vitórias e duas derrotas Sendo que uma foi nos pênaltis E hoje nós teremos um programa completamente diferente Cheio de surpresas com um super convidado O Crack Raí Para começar, dá uma olhadinha nesse treino Bom, eu tô vendo que vocês estão espantados aí com a nossa chegada, né? O Zete com essa camisa linda, né? Sim O Edmilson também se preparando aí Então eu quero dizer pra vocês que nós vamos fazer parte desse time aí No próximo jogo Além dos seis que estão Eu, o Zete e o Edmilson também iremos jogar E nós vamos escolher outros três Para estarem participando conosco desse próximo jogo Então, que nós possamos treinar bem Fazer um bom jogo E vocês vão ver a qualidade do Zete e do Edmilson E sem dúvida nenhuma a minha, né? Começar, vai Vai, 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 Felipe Pressiona, pressiona Vou pro jogo Esquerdinha feia, irmão O que é isso? Você matar um menino? Vai, garoto Vamos, índio Vamos, galinha O treino foi mais um recreativo, né? Tentamos aí Botar um pouco de descontração Depois Eu não queria perder o polo também, não Foi legal Foi bem descontraído Eu queria testar um pouco os garotos na pressão, né? Vai, joga aqui Joga aqui, joga aqui Pode jogar Aí Faz o gol Ah, vai dormir, vai Atacante que não faz gol vai morrer de fome Ai, ai Olha, ó Ah, vai dormir Você errou, mano Você errou Bateu na canela A gente vai tentar, nós, né? Nos posicionar melhor Tentar jogar o mais tempo possível a bola com eles Pra poder, realmente, não correr errado, né? Chega Vamos, índio Vamos, índio Vamos, galinha Ah, foi uma surpresa muito grande, né? É muito bom jogar a Holanda de ex-cracks Ex-campeões do mundo Por isso que eu aproveitei o máximo Foi muito bom Professor Edmilson, é brincadeira Um, dois, três, Zete Um, dois, três, Zete Isso, beleza, time? Ei Ei, eu, Zete e Edmilson, vamos jogar Mas não queremos saber esse negócio de ser capitão, não Isso é pra molecada Fui E agora chegou o grande momento Onde teremos a prova Que vai testar a habilidade e a técnica de vocês Mas com um grande fator de inovação E pra esse desafio nós teremos um convidado à altura Com vocês, o cara das grandes jogadas Raí, vem pra cá Bem-vindo Tudo bem, Caíra Tudo ótimo Que honra, viu? Que isso, obrigado E aí, tudo bem? Raí, pelo São Paulo Bicampeão da Libertadores 1992 e 93 Campeão Mundial Interclubes em 92 Marcando dois gols contra o Barcelona E eleito o melhor jogador do torneio Inúmeros títulos pelo Paris Saint-Germain da França E tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira de 94 Bom, pra ser o cara, vocês já estão aí no caminho, né? Tem que treinar bastante Sempre buscando a perfeição, né? Vocês chegaram a ouvir aquele gol meu contra o Barcelona na final do Mundial de 92? Pra Capriza, garotinho, Capriza Rolou pra Capu, pra Raí e pro gol E... Mas pra chegar, fazer aquela jogada que marcou pra minha carreira, né? Teve um caminho todo, treino, inovação, tentar ir melhorando Bom, e hoje vocês vão ter mais uma etapa, mais uma grande chance pra provar que um de vocês pode ser o cara Então é hora de inovar, né? Os jogadores cobrarão faltas com cinco modelos da Volkswagen como barreira A bola deve ultrapassar a barreira e acertar o gol Cada erro, ele ganha um jogador Mas o melhor dessa prova é que o ganhador, o vencedor, vai ser o capitão E já vai ter a vaga garantida pra final Quem tá mesmo pronto pra ser? O cara Eu! E a prova vai começar com o primeiro carro, o gol E o primeiro a bater, o Marcos Então, é com você, Marcos! Boa sorte! E... Faltou uma curva Essa foi boa, hein? Foi gol, né? Foi gol, mas é... Não, tô batendo bem, assim, não tá passando longe, mas pode melhorar, pode melhorar E o Sérgio acertou o gol, mas o gol carro Enfim, não valeu E o nosso próximo carro agora é o Fox E o primeiro a bater é o nosso Douglas É com você, Douglas Boa sorte E o Marcos bateu pra fora, gente! Que pena, não valeu E agora é a vez do Space Fox Vamos ver como ele vai se sair? Valendo! É... Ó! Ó! Essa daí, perfeita, hein? Foi com estilo! Não foi a vez do Viana, bateu pra fora, não valeu E a barreira agora é o Tiguan e o primeiro a chutar, Luiz Fernando Então, boa sorte! Valeu! 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 Tudo leve! Acertou o Tiguan! Gente, não valeu! Douglas e Luiz Fernando chegaram até aqui e agora a última rodada é com o carro Tuareg Vamos ver quem vai se sair bem dessa Boa sorte para os dois Boa sorte para os dois E o Douglas acertou o Tuareg, então nesse caso Luiz Fernando é o campeão dessa prova e o primeiro finalista do Menino de Ouro E o vencedor do desafio, o cara da semana foi o Luiz Fernando Vem para cá Luiz Fernando, toca aqui, parabéns hein Beleza, demais Ficou nervoso com a prova? Achou a prova difícil? Uma prova inovadora, diferente né? É, é uma prova que nunca fiz aqui, nunca nem tinha treinado, mas me saí bem, consegui fazer direitinho, graças a dica dele aqui e estou na final Qual é a sensação de estar do lado de um super craque assim? A sensação boa que todo dia você tem um cobrador de falta excedente desse aqui, muito bom Bom, é bom que você já se espelha aí para o teu futuro, então olha, vou te coroar, você é o cara da semana Mais que merecido, então boa sorte na final hein? Boa sorte na final, valeu cara Seis meninos Seis histórias Seis destinos E todos com o mesmo sonho Durante mais de três meses, eles trocaram passes e experiências, riram, choraram, perderam e ganharam E agora estão chegando a reta final de uma disputa onde apenas um sairá vencedor Desde aquela primeira peneira, mudou bastante coisa, mudou um pouco o meu jeito de jogar Porque o Edmilson ensinou bastante coisa, Edson também Eu não imaginava nem que eu ia passar na peneira lá do Bruno Daniel Porque além de ser um pouco o tempo, estava difícil Porque tinha bastante gente que sabia jogar bem Eu não conhecia quem era que jogava no meu time, não tinha entrosamento, não tinha nada De 12 mil atletas inscritos, já é uma grande vitória Acho que isso mostra que eu tenho potencial, que eu não estou aqui por qualquer coisa Eu nem imaginava, mas alguma coisa eu mostrei para eles conseguirem deixar eu entre os seis Então eu vou tentar continuar mostrando para mim tentar e conseguir chegar na final Acabei sendo mais conhecido dentro da escola, onde eu passo, onde eu moro Respeito também, eu estou aprendendo a ter mais Porque não tem essa, eu fiquei entre os três Não tem essa, eu quero ficar entre os três e quero ser o primeiro Eu já cheguei aqui não para parar aqui A minha melhor jogada foi no jogo do São Paulo Roubei a bola do volante, pintei o zagueiro Cheguei no goleiro, eu pedi que ia chutar e cortei para o lado esquerdo O jogador do time dele terminou dando o carro para trás de mim e foi o pênalti Bom, a minha melhor jogada praticamente eu dividi com o meu companheiro, que foi o Luiz Fernando Ele sofreu a falta, ele bateu Eu antecipei o zagueiro e fiz o gol A defesa que foi mais incrível para mim dentro do programa foi a contra o time amarelo O custódio acabou estrando a bola certinha no ângulo, eu pensei que ia ser gol Mas acabei ali pegando aquela bola impressionante O momento mais engraçado para mim aqui foi no dia da prova do capitão dos pênaltis cegos Todo mundo foi, deu risada, todo mundo gostou da prova O momento que eu chorei foi quando o ligeirinho foi para a zona da degola, que eles estavam machucados Eu escolhi o José Vinícius O José Vinícius, um passo à frente Para mim o momento mais difícil, o momento mais triste foi quando eu e o índio subimos lá para cima na hora da eliminação O meu voto vai para o índio É, eu me machuquei no jogo contra o São Paulo Eu acho que vai demorar para recuperar, acho que vou sair por causa disso O momento que mais me emocionou no programa foi o jogo contra o Santos Um dia chuvoso, um campo pesado Na hora que eu peguei aquele pênalti ali, acho que foi o melhor momento que tive aqui com o meu Podemos no programa E aí, Luiz Fernando? Cafu, o único jogador na história que participou de três finais consecutivas da Copa do Mundo FIFA Pela seleção brasileira, faturou a Copa América de 1997 e 99 A Copa das Confederações em 1997 e as Copas do Mundo de 1994 e 2002 Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom Você foi o cara do treinamento, né? Dá bem que fui o cara Eu vim com o carro para te levar para o seu treinamento, vamos embora? Vamos embora Você sabe que eu fui o jogador brasileiro que mais vezes joguei em jogos oficiais na Copa do Mundo, né? Foram 20 jogos e 16 vitórias em Copa do Mundo, né? Fui o cara na Copa do Mundo, praticamente, né? E para você hoje, quem seria o cara? O cara, para mim, primeiramente Deus, depois meu pai, ele é o cara Qual foi a parte mais difícil do teste de hoje? Na prova de hoje, a parte mais difícil foi chutar ali por cima da tuaregue Por que você quer ser o cara? Porque é meu sonho ser o cara O sonho de virar um jogador, o sonho de conquistar o que eu quero E eu vou fazer de tudo para ser o cara Eu fui o único jogador na história do futebol que disputei três finais de Copas consecutivas Eu fui convocado para quatro Copas do Mundo 94, 98, 2002 e 2006 Dessas quatro, eu disputei três finais consecutivas Foi uma coisa incrível de superação, de dedicação Para continuar sendo o vencedor e para continuar sendo o cara O que seria necessário para a gente Acho que precisa sempre manter, nunca deixar seu rendimento cair Sempre trabalhando para melhorar Eu joguei no Palmeiras, joguei no São Paulo, joguei no Saragossa, joguei na Roma, joguei no Mila, joguei no Juventude Então para ser o cara desse time eu tive que ter uma sequência de êxitos De treinamento, de sacrifício, de superação Eu acho que para você, a vida também, na vida particular também, eu acho que vai influenciar bastante Você não aprende só com acertos também, né? Você aprende com erros na vida Se você errou, você não pode errar de novo Ô Luiz Fernando, minha carreira toda foi marcada por inovar Assim como esse carro Oferece uma tecnologia inovadora, parecida com a minha Quer ver? Quero ver Consegue ver o que está escrito lá? Ali tem uma assinatura sua, né? Minha? É, sua Agora é sua Obrigado, hein? Obrigado Essa é sua Obrigado Obrigado por ter Dadas dicas e pela camisa também Opa, maravilha Obrigado Obrigado, até mais O jogo de hoje é mais do que especial Além da comemoração por encerrarmos mais uma fase dessa emocionante disputa Nossos convidados são simplesmente os atuais campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior Mas eles que não se enganem Os meninos de ouro têm um reforço de peso Um não Três Sete Edmilson E quem mais? Eu Um, dois, três É fúrbio Tá vendo, pessoal? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai no fundo É errado É errado Vai, Felipe Sérgio Eu tô aqui Sobra, Sérgio Vamos mais de um osso Vai, cara Acompanha, Felipe Deixa aqui, Marquinhos Deixa aqui Vai, Felipe Calma, calma, que o joelho dói Pessoal, Felipe Vai jogar Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, vem Dmilson Vem, vem Vai lá, vai lá Vai lá, Douglas Vai Ataca a bola, Felipe A sobra Sérgio Sérgio Vem, Cari Aquele, Nilson Vai, tirou Bora 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 Nilson Segura, Sérgio Segura, Sérgio Segura Ele ameaçou de chutar E tocou de volta pra mim Ele ameaçou de chutar E dei uma paradinha Puxei a bola pra dentro Já fiz algumas vezes isso Principalmente em clássico As costas, Kaique As costas, Kaique As costas, Kaique Achei que ele ia bater pro gol Mas ele bateu cruzado Eu já não tô mais com aquela elasticidade toda Pra saltar pra bola E no momento que ela passou O centroavante tava sozinho Embaixo do gol ali Acabou quase que entrando com bola e tudo E tava confiante Eu falei ali Eu vou fazer 1x0 agora Ajeitei a bola com carinho Fecha na barreira, Viana Fecha na barreira Quando eu bati Ela subiu Fora Falou, Sérgio Quer acertar a corujinha Vamos, Marco Vai, Luiz, senhora Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Mati Vai, Mati Vai, Mati Vai, Mati Vai, Mati Vai, Mati Na cota Caramba Tira o gol, Sérgio Uma bola parada No lado direito Bate forte Em direção ao gol O goleiro acabou não segurando a bola Sobrou pro Paulo Sérgio Canella Fina Bateu Quando ela kickou Ela fez um efeito Me tirou do lance Era o gol de empate Até a bola Até a bola Sozinho Sozinho As costas, Kaique Vai, Mati 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 Tinha a opção de tocar para o Paulo Sérgio ou de bater para o gol. Eu cortei para o lado e chutei e aí passou na esquerda do gol. Boa bandeira. Nossa alegria. Progou, gente. E aí, Edmilson, fim do primeiro tempo. E aí, como é que está o fôlego? É, está um pouco difícil, viu, Karina. Todo esse tempo aí do canal, a garotada, treinando eles. A gente esqueceu de cuidar um pouco da parte física. Mas estou contente. Eu acho que hoje é um jogo de festa, né? O Sub-20 do Santos é superior na força, na rapidez, na técnica. A gente tenta fazer o melhor possível. Claudinei, o técnico da equipe do Santos, que já está aqui pela segunda vez no programa. Passou um treino completo para os meninos no início do programa. Eu quero saber se você notou alguma evolução de lá para cá, se você tem acompanhado. Ah, evoluíram, sim. Eles evoluíram. A parte técnica está melhor. Estão tocando melhor a bola. Estão mais bem posicionados, estaticamente também. Eu acho que a evolução é visível. Pelo que eu vi aqui, quando eu estive, eu acho que estão no caminho certo. Estão evoluindo bem. Bom, Kaleb, vou passar aqui para você um presente. Obrigada. Uma luva nova para você no segundo tempo. O gol é teu. O jogo está corrido, né? Nós estamos aí com resultado negativo. Vamos orientar ali atrás. E está atento. Está bom? Vai lá. Confio em você, hein? O desafio contra uma equipe mais rodada e experiente está exigindo muito dos nossos meninos e dos nossos veteranos. Será que eles viram esse jogo? No próximo bloco, as emoções do segundo tempo de Santos Sub-20 contra a equipe Menino de Ouro. Mas antes, vamos ver como foi o início da carreira de um novo craque do futebol brasileiro. Todo craque um dia sonhou em ser Menino de Ouro. Comecei em casa, quebrando tudo, chutando bola de meia, a bolinha que minha mãe tinha comprado. E ela não aguentava mais, me levou para uma praça. E daí um rapaz viu e falou, ó, seu filho tem jeito. Daí acabei voltando para Fortaleza. Apareceu um time amador, que um empresário tomava conta, né? E já era para revelar jogadores mesmo esse projeto. E joguei o Sub-17 na época. Me destaquei, um olheiro do Inter. O Nacional me viu e acabou me levando para o Inter, onde eu fiz o meu primeiro contrato profissional. A bola vai rolar para o segundo tempo do confronto entre a equipe Menino de Ouro e o Santos Sub-20. A bola vai rolar para a equipe Menino de Ouro e o Santos Sub-20. A bola vai rolar para a equipe Menino de Ouro e o Santos Sub-20. derrubou muito o fraco, aí o Santos puxou um contra-ataque e terminou fazendo o gol. Ô Paulo, você errou o passe de um metro. Meu Deus, hein? Ô! Vai, vai! Vamos nesse time! Arrumar! Matheus! Segunda bola! Vamos! Sobe com ele, Ligero! Vamos, Douglas! Caramba! Boa, Sérgio! Ei, ei, ei! Sai! Gustavo! Ô, Matheus! Você acompanhou o cara aqui? Você é o último cara! Não sei de onde saiu aquele passe, foi um passe muito bonito. O zagueiro veio bolado pensando que ia bater de primeira. Cortei o zagueiro, o zagueiro passou seco, bate cá à esquerda. Quase foi um golaço. Bom, isso não sai da piora. Tem que tirar o Edmilson e o Paulo Sérgio. Boa, Sérgio! Vai, Sérgio! Boa, Sérgio! Boa, boa, irmão! Carembi! Sangue barreira, não! Acredito em você, pô! É na barreira. Vem, 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 ô Galinha! É aqui, Galinha! Ô, aqui! Olha aqui, tira a mão aqui, ó! Ó, aqui, ó! Ó, já tá impedido aqui, ó! Olha, Carembi! Eu falei que eu sou mais você, pô! O ataque deles cobrou a foto com muita perfeição, com muito efeito nela, mas, graças a Deus, a louva me ajudou muito. Boa, Sérgio! Ô, ô! Vai cair, treinador! Vai lá, vai lá. Agradeço, dá um abraço nela. Jackson, pudesse eu morar pra você, hein! Fiz a história, assim. Fiz a história, assim. Perdi pro Jackson. Tá vendo? O meu treinador me tirou. Não, foi... Tem que ter que deixar o de bruxo aí. Não, é, né? Pelo menos não, né? É, é, é. Ladrão, Edmilson! O Fernando ainda tá bem, tá bom? Rápido! Rápido! O Fernando tá bem, tá com... Ah, boa, nego! Oêêêê! Boa, rapaziada! Valeu, molequeada! Valeu, valeu, molequeada! Valeu, valeu! Valeu, moleinha! Valeu! Boa, 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 molequeada! Valeu, galera, valeu, valeu, molequeada, valeu, valeu. Valeu, galera, valeu, valeu, valeu. Valeu, galera, valeu. Valeu, 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 valeu. Bom, então vamos fazer algumas perguntas para os finalistas, Karina. Você tem uma pergunta aí? Eu estou sentindo eles um pouco tensos. Eu quero saber se eles por dentro realmente estão tão tensos quanto parecem. Vamos começar pelo Douglas. Vai aí Douglas, como é que está o coração, a tensão, a expectativa? O coração está quase saindo pela boca, né? Não está aguentando nem falar direito porque a tensão está complicada. E aí Luiz Fernando? O coração está, o meio dele, do Caleb, está todos iguais. Todos estão saindo pela boca, mas seja o que Deus quiser. O Caleb está parecendo que está mais tranquilo a sua aparência, Caleb. Está tenso também? Não, eu confesso que estou um pouco tenso por dentro, mas é só esperar agora o resultado. Olha, parabéns já. Vocês já chegaram até aqui, já é uma grande vitória. Parabéns. O Edmilson aqui, que me ajudaram muito mesmo, me deram muitas experiências maravilhosas que eles me contaram. E agora é esperar e esperar o resultado. Eu queria estar fazendo uma pergunta mais direcionada para o Douglas, né? Porque o Douglas começou como lateral, né? Nós escolhemos você como lateral. E você esperava chegar a esse momento jogando como lateral ou pelo comportamento que você esteve durante todos os jogos? Sinceramente, ninguém espera chegar tão longe, né? Logicamente que eu entrei focado a chegar aqui e para vencer o programa. E se eu for começar a contar a história vai ser complicada porque eu joguei na lateral esquerda, foi praticamente improvisado, entendeu? Eu era atacante, mas eu fui, confiei em Deus e Deus me colocou aqui e eu quero vencer o programa. E antes da gente revelar quem será o Menino de Ouro, vamos ao sorteio que dirá em qual grande time de São Paulo ele irá treinar. E para fazer esse sorteio, eu chamo ao palco os representantes dos times, Marcelo Lima, coordenador técnico da categoria de base do São Paulo. Roberto Speich, diretor do Centro de Formação de Atletas de Futebol do Palmeiras. Está bem vindo. Está bem. E Marcelo Rospidi, supervisor técnico da categoria de base do Corinthians. Bem vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem dúvida, para nós é um momento muito importante, eu creio, também para esses garotos. Eu que tive a possibilidade, com 13 anos, de estar nas categorias de base do Corinthians. E esses garotos aí, sub-13, sub-14, sub-15, tendo esse privilégio de tê-los aqui conosco. Então, eu gostaria que vocês pudessem dar uma salva de palmas pela presença de todos. Bom, é importante para o clube receber um jogador que já passou por toda essa pressão. Vamos começar aqui com o Marcelo Lima, do São Paulo. Marcelo, e aí? É fundamental para o atleta ter passado todo esse processo com vocês, com os grandes ídolos do futebol brasileiro. E chegar preparado nesse processo de formação de atletas, bem preparado com jogos, pressão, treinamentos, físicos, etc. Obrigado. Agora vamos perguntar para o Roberto Speck, do Palmeiras. Sem dúvida, é importante esse processo. Eu até parabenizo o SBT e a produção, porque ajuda a mostrar a realidade que a gente passa. Ou seja, esse é o nosso dia a dia. Esse processo de treinamento, pressão em cima dos meninos, um corte, uma dispensa. Essa é a realidade que a gente passa todos os dias. Então, quem ganhar, lembre disso. Que a luta vai continuar e que não pode achar que já está pronto, porque falta muito ainda. Obrigado. Então vamos agora perguntar para o Marcelo Rospidi aqui, Marcelo Coringão. Eu que comecei com 13 anos lá, e aí? Bom, nós que trabalhamos com futebol, sabemos que a crítica, a rejeição e a frustração, ela está presente na nossa vida como profissionais. Agora, como foi dito, é apenas uma etapa que se cumpre. O processo é duro, o processo é árduo, a avaliação é contínua. Mas a gente torce para que o vencedor tenha sucesso e tenha êxito, seja em qual clube for. Obrigado. Bom, então vamos ao sorteio, né, Karina? Vamos lá, olha. Eu vou deixar aqui com você. Vamos lá, representando o Corinthians. Primeira bolinha. Agora, Palmeiras. São Paulo, futebol clube. É, pessoal. Coração tá mil. Hora de rodar. Vamos lá. Muita expectativa aqui. Vamos ver qual o time sorteado, onde o menino de ouro vai jogar. Palmeiras. Ui! Ali? Palmeiras! E aí, meninos? Quero saber de vocês. Estão animados aí para jogar no Palmeiras? Afinal de contas, é um grande time. Fala aí, Caleb. Sim, sim, eu estou muito animado. Se eu ganhar o menino de ouro, vai ser uma honra jogar no clube do meu coração, porque esse clube fez muitas histórias dentro do futebol. Para mim, vai ser uma honra. Vai ter um best. Muito obrigado. Tá bom. Estou muito feliz. Se for menino de ouro, eu vou jogar com muito orgulho. Foi isso. E aí, Douglas? Então, independente da equipe que caísse, você tem que vestir o manto com raça. E vai ser Palmeiras, se eu ganhar, vai ser com raça. Sai! E agora, finalmente, nós vamos ver por que esses três meninos chegaram até aqui. Chega de blá, blá, blá. Agora é bola rolando. Vamos ver o que essas feras produziram em campo? Luiz Fernanda, eu sei que você está distribuindo bem a bola, mas às vezes, quando você está sozinho, acelera. Sai agora. Do outro lado. 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 Música 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 Bate O gol Oh garoto Olá Música 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 Goleiro mudo Não é goleiro O goleiro tem que gritar E sair rebentando. Boa, Caleb! Caleb! Não sei de barreira, não! Acredito em você, pô! Eu falei que sou mais você, pô! Olha que bela falta do Felipe! Bela defesa também do Caleb! Boa, Caleb! Boa, Caleb! Boa! Boa! Boa, Caleb! 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 Aquele 11 lá parece ser bonzinho, né, quando ele pega na bola já... Boa, Caleb! O volante de São Paulo estava conduzindo a bola. Eu fui um pouco esperto, estiquei a perna e roubei bem a bola. Aí o Marcos passou correndo, eu fui e toquei para ele de três dedos. Vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Pois é, gente, esse vídeo foi assistido por uma comissão de notáveis. Mauro Silva, volante tetracampeão com a seleção brasileira em 1994 e um dos maiores ídolos do La Coruña na Espanha. Gilmar Rinaldi, um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro, também fez parte da conquista do Tetra. Wagner Mancini, técnico campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Baiano e do Cearense. E amoroso, centroavante goleador, campeão mundial de clubes pelo São Paulo em 2005 e campeão da Copa América de 99 pela seleção brasileira. Aê! Gente que manja muito e gosta de futebol. Pois é, chegou o grande momento. Esse notável corpo de jurados definiu quem é o menino de ouro e quem dá notícia nada mais nada menos que o Raí. Aê! Aê! Então, vê aí, porque é seu mal. Que sacada, Raí! Tão curioso, né? Tem que fazer um pouco de suspense, hein? Tem que fazer um pouco de suspense. Hum! E aí, garotos? Ai, Raí não lembra. Eu não queria... Bom, eu não queria ser o jurado, eu tô aqui só pra anunciar, porque a disputa era dura, difícil, todos são merecedores e as torcidas também que estão aqui. Mas o menino de ouro... Menino de ouro... Você é o cara. Aê! Luiz Fernando, parabéns. Que Deus possa te abençoar. E eu faço uma pergunta pra você. Qual a emoção de ser um menino de ouro? A minha emoção é aquela emoção. Parabéns. Levanta o troféu. É você. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Tem pra ninguém moleque. O primeiro é teu, meu velho. Boa sorte. Vai pro abraço. Valeu. Bom, o Marcelo, do Corinthians, tem uma surpresa pros outros dois. O Corinthians veio com a expectativa de ser o clube a receber o menino de ouro. Todavia, quero abrir as portas do clube pro Douglas e pro Caleb. E aí, o Lucas, vai lá, vai abraçar ele lá. Vai lá. Vai lá. Aê, cara. Aê, cara. O cara velho, olha aí. Que bacana. Que bacana. Obviamente, como eu falei, é um processo seletivo, mas com a garra, com a motivação de vocês, independente do que vier a acontecer, eu acho que vai ser uma experiência inesquecível na vida de vocês. Parabéns a todos. E parabéns a todos os meninos que participaram dessa disputa e que com certeza tem um grande futuro com a bola nos pés, olha, e que nunca parem de sonhar, gente. Obrigado a todos vocês, torcedores, jogadores, finalistas, familiares, patrocinadores, muito obrigado. Obrigado, Paulo, Karina, Edmilson, Marcão, todos da equipe, né, por estar nesse momento aqui, eu tô muito feliz nesse momento da minha vida. Parabéns a todos os meninos aí que eu aprendi muito, viu? Obrigado também a todos, o Zazete, o Paulo, Karina, todo mundo da produção e a toda a molecada, os 12 mil, até o Luiz Fernando, que foi o menino de ouro. Um abraço. Foi um grande prazer participar dessa disputa tão saudável e emocionante. Valeu! E até a próxima edição do Menino de ouro! E aí E aí E aí O que é isso?